Olá, no nosso e-book nós já tratamos um pouco da obra de Miguel Torga. Aqui nós trataremos especificamente de dois momentos em que o memorialismo se faz presente na obra desse escritor português do século XX. O Adolfo Corrêa da Rocha é o nome de Miguel Torga, o Miguel Torga é um pseudônimo que ele usa. Miguel, então, em homenagem a três miguéis, que é Miguel de Cervantes, de Unamuno e Miguel de Molinos. E Torga é uma plantinha que nasce lá nas serrarias do norte de Portugal. É uma planta rústica que tem, por característica, ser extremamente resistente. Então, sendo assim, é o pseudônimo perfeito para quem sai das montanhas de Portugal, vive uma vida dividida entre a medicina e a literatura, e resiste a todos esses momentos pelos quais Miguel Torga passou. A cidade natal de Miguel Torga é São Martinho de Anta, que fica em Traz-os-Montes. E ele chama Traz-os-Montes de Reino Maravilhoso. Então, ele chama de Reino Maravilhoso justamente porque Traz-os-Montes está no cimo de Portugal, como os ninhos estão no cimo das montanhas, ou seja, no alto, para que seja, então, de certa forma, não só protegido, mas elevado. E aí, Miguel Torga defende principalmente a liberdade. Não essa liberdade exterior, mas essa liberdade interior, que faz com que ele, durante o período em que passou pela ditadura Salazar, ficasse o tempo todo tentando sair do país, pedindo autorização para sair do país, e quando este visto lhe era negado, ele insistia cada vez mais, até o momento em que caiu a ditadura Salazar, e aí ele teve essa autorização para sair do país. E aí ele disse, não, eu não quero sair do país, mas eu quero ter a possibilidade de sair quando bem quiser. Então, é essa liberdade que ele vai lhe dar em toda a sua obra. E aí nós temos dois livros que lidam com essa questão memorialística, que são os diários e o livro A Criação do Mundo. Em particular, A Criação do Mundo, que é o que eu vou tratar aqui com vocês, é um livro autobiográfico em que o autor faz uma espécie de subversão na escrita autobiográfica, na escrita memorialística, em que ele vai trabalhar com um livro dividido em seis dias. Isso mesmo, seis dias. Então, o título A Criação do Mundo e seis dias divididos para contar toda a história da sua vida. Não tem sétimo dia, porque de sétimo dia o Criador descansa. Nesse primeiro dia, ele não é um dia de 24 horas, ele engloba vários anos. Esse primeiro dia é toda a infância, em que ele está na escola, em que ele se depara pela primeira vez com a morte, que é a morte do avô, até o momento em que ele está prestes a sair, porque acabou o ano que ele estava estudando, não tinha mais como continuar os seus estudos ali na localidade. E o professor chamou então os pais dele e disse, olha, ele é um garoto muito estudioso, muito inteligente e deveria continuar os seus estudos. Então, a mãe conversa com umas amigas e aí vai com ele, ele que mora com essas amigas, e a partir dali ele dê prosseguimento aos seus estudos. Porém, ele não é hóspede, ele acaba sendo mais do que empregado nessa família. E a mãe fica muito constrangida e aí ele acaba vindo para o Brasil para morar em Minas Gerais com um tio. Então, ele também tem problemas aqui com a tia, porque a tia fica muito preocupada com a questão da herança, se ele vai herdar a propriedade do marido. E aí ele fica trabalhando aqui e aqui ele se depara com uma diferença muito grande, uma rixa muito grande entre brasileiros e portugueses. Então, até há umas piadinhas que dizem no colégio que os grandes males do Brasil são a formiga e o português. Então, ele se depara o tempo todo com essas questões. No segundo dia, então, é tratado de todo esse trajeto dele, essa fazenda em Minas Gerais. Então, da primeira paixão que ele teve, dos amigos, da localidade como um todo, e o relacionamento dele com o tio e com a tia. O terceiro dia já é o retorno dele para Portugal. E nesse retorno vai se dar justamente quando ele vai iniciar os estudos em Coimbra, na Faculdade de Medicina. E que o tio vai pagar estes estudos. Então, o tio se oferece para pagar os estudos dele e completar, então, esta formação. Então, vocês vejam que estes dias, eles englobam bastante tempo. A diferença é no quarto dia, em que, ao invés de anos sendo narrados, ele narra uma viagem de uns três ou quatro meses que ele faz para a Itália, para a França, para a Espanha. E aí ele se depara com umas questões internas. Ele diz, nesse momento, que ele sabe que Portugal é um país atrasado, que Portugal tem os seus problemas, mas, quando ele volta dessa viagem, ele volta de uma maneira diferente. Ele vê, ele percebe, nesse momento, que, mesmo tendo todos esses problemas, e ele sendo consciente deles, ainda Portugal é o seu país, e é o país que ele quer viver, que ele quer passar o resto dos seus dias. No quinto dia, então, nós já temos um outro momento, que é a publicação dos livros, essa maturidade dele, que ele está trabalhando com a literatura e com a medicina. E aí ele diz que a medicina serve para tratar os males do corpo. E a literatura, a poesia, para lidar com os males da alma. E quando uma não consegue dar conta, a outra vem para socorrer. E no sexto dia, e último dia, é o período, então, do fechamento dessa autobiografia. Então, é um período que ele já está mais velho, que ele já está casado, a filha nasce, os pais falecem, e ele, então, daquele jovem que se iniciou lá no primeiro dia, querendo revolucionar o mundo, aquele já é mais consciente de que certas coisas conseguimos fazer e outras não. Mas que a saída é pela arte. E só a arte pode, então, salvar. Ele tem consciência de que este mundo, esta criação do mundo, como ele denominou o livro, é feita para ele. Esse é o mundo dele. E que outras pessoas terão outros mundos, outras pessoas viverão em outros mundos. Mas que o dele é esse, e ele se concretiza dessa forma. Legenda Adriana Zanotto